Vamos seguindo com eles e elas. É o clube do Bolinha, a festa do Brasil. Ah, vai precisar de microcônico pedestal? Ângela Maria, não? Não? Por favor, entre. Vai dublar quem? Shirley Bess. Ah, sim, é que pensei que você tem. Eu tô lembrada. Sim, eu prometi a você que eu vim me despedir no seu programa e faria Shirley Bess. É, ela promete. Você vai pra onde, meu amor? Vou pra Espanha. Maestro? Can you read my mind? Do you know what it is you do to me? Don't know who you are Just a friend from another star Here I am Like a kid out of school Holding hands With a God I'm a fool When you look at me Quivering Like a little fool Shivering You can see Right through me Can you read Can you read my mind? Can you picture the things I'm thinking of? Wondering why you are All the wonderful things you are And you think I know what I'm giving you one of the most people of now? I'm gonna say I'm gonna say I'm gonna say Obrigado.